Eu falei para vocês que vocês vão digitar a redação e não escrever, certo? A primeira pergunta que eu te faço é, você está escrevendo ou digitando? Por incrível que pareça, tem muitas pessoas treinando para a prova, escrevendo a redação com papel e lápis ou caneta e papel, tá? Por favor, não é essa a sua realidade de prova. De forma alguma, treine assim para a prova. O seu treino de prova é seguindo a realidade de prova, que é o quê? A sua redação será digitada. E aí eu te faço a seguinte pergunta, você sabe qual a sua atual velocidade de digitação? Você sabe se ela está te impactando negativamente ou se ela está te impactando positivamente na hora de você fazer as questões do writing? Quando você não finaliza, por exemplo, a sua redação, você sabe se você não está finalizando porque falta inglês, porque falta criatividade, porque o tempo está curto demais? Você sabe por que você, de repente, não está conseguindo finalizar? Ou se é porque a sua velocidade de digitação está baixa? Então, é muito importante verificar a sua velocidade de digitação já no começo da sua preparação. Por quê? Para você já eliminar ou não essa questão da sua preparação.